Não viver por este mundo Pensa em Deus, pensa em Deus Seu amor é muito profundo Pensa em Deus Pensa em Deus Pensa em Deus Entre dores e prazeres Pensa em Deus Seus amigos te traírem Pensa em Deus Pensa em Deus Se perigos meus surgirem Pensa em Deus Pensa em Deus Entre dores e prazeres Pensa em Deus 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 Pensa em Deus